Na passada sexta-feira, a Freguesia de Santiago da Guarda acolheu o desfile de carnaval escolar deste ano. Uma iniciativa que reuniu todas as crianças dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho de Ancião, bem como algumas pessoas ligadas a instituições particulares de solidariedade social com atividade na área da educação. Perante o olhar atento de muitos pais, avós e curiosos, o desfile teve início junto ao Instituto Vasco da Gama e percorreu algumas ruas junto à residência senhorial dos Condes de Castelo Melhor. A Freguesia de Castelo Melhor 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 Tchau, tchau.